A agricultura familiar é responsável por 77% dos estabelecimentos agrícolas no Brasil. Ela emprega 10 milhões de pessoas, ou seja, 67% da força de trabalho ocupada em atividades agropecuárias. A agricultura familiar foi reconhecida como profissão no Brasil em 2006, com aprovação da Lei 11.326. E em 2014, a FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, instituiu o dia 25 de julho como o Dia Internacional da Agricultura Familiar. Eu nasci e criei aqui, já fui criado aqui e toda a vida já começou a mexer, fui trabalhando. Aí depois o pai parou de trabalhar com leite, passou para nós. Como é que a família, né? Eu sou casado há 16 anos. Minha esposa também nasceu no berço da agricultura familiar. Eu nasci no berço da agricultura familiar, mas a minha família não era proprietária de terras. Trabalho desde o começo. Antes já ajudava ele acompanhando ele para a roça. Só que quando começou com a horta, eu já trabalhava aqui já. Depois que eu casei, vim para aqui, vim morar aqui. Tem 22 anos que eu moro aqui. Nós começamos a mexer com galinha, com frango. Ah, desde sempre, né? Desde pequenininho que eu trabalho na roça, na zona rural. Desde sempre. Eu nasci na zona rural e estou até hoje, graças a Deus. A população rural está envelhecendo. 63,1% dos estabelecimentos de agricultores familiares de Minas Gerais são dirigidos por pessoas entre 35 e 65 anos. 70% das empresas ativas no campo não sobrevivem à segunda geração do fundador. Para mudar essa realidade, a Imater Minas incentiva a sucessão através da identificação das oportunidades no campo para os jovens rurais, da capacitação, além da articulação para o acesso desse público a políticas públicas, como crédito rural, acesso à terra e outros programas que promovam a geração de renda. Desde pequeno, saiu mais ele, ajuda ele a fazer as coisas. Ele vai na horta, ajuda ele a morar as coisas. Aí eu gosto mais muito da profissão dele. Morei 10 anos fora de casa. Então, nesses 10 anos, eu acho que eu entendi a necessidade de estar perto dos pais, da família. E o que eu pretendo para a minha vida é fazer faculdade na área deles, para poder ajudar. E hoje eu sinto que eu estou muito bem aqui. Eu estou aqui trabalhando com o meu pai e está sendo para mim um caminho que eu estou começando a trilhar e que eu vejo que futuramente vão ser muitas vitórias. E hoje em dia eu não saio daqui não. Eu apaixonei, trabalho aqui, o serviço é excelente. Então, aqui na roça eu encontrei o meu lugar. Então, hoje minha vida é aqui, eu não saio daqui. A Emater Minas está presente em mais de 800 municípios mineiros, prestando assistência a mais de 350 mil agricultores, em sua maioria familiares. Trabalho que há 75 anos gera desenvolvimento sustentável do campo, garantindo alimento saudável também para as cidades e promovendo melhoria da qualidade de vida das famílias rurais. O papel da Emater para mim é um pai para a minha Emater aqui. Não tem nem como falar. Para mim já me dá assistência 100%. Tudo que eu tenho aqui, que vocês viram e produzindo, é a parte da Emater. Umas pessoas que trabalham na Emater, que eles ajudam muito o pessoal da agricultura familiar. Eles correm muito atrás dos direitos que a gente tem, né? E eu fui muito feliz. Mas eu fui agraciado com a visita do Rodrigo, do Rodrigo Beck, e me desafiou a gente prosperar no leite, a gente investir no leite e produzir leite de maneira correta, de maneira profissional. Então, a Emater, eu tendo pouco contato que eu tenho com eles agora, eu vejo que a Emater é muito importante para ter essa ligação entre produtor e Estado. A Emater, eu não consigo hoje ver na agricultura familiar pessoas com sucesso sem o apoio da Emater. E muito bom o trabalho da Emater. Aqui na região é muito bom o trabalho.